Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Eu sou o Ale, abrindo mais um vídeo pra você. E nesse episódio, vamos apresentar aqui mais um teste de curvatura, dessa vez feito no Canadá. Ontem apresentamos um feito na Dinamarca, né? Um lugar muito bonito, então se você não assistiu, assista esse vídeo, tá muito bacana, beleza? Então vamos agora comigo lá pro Canadá. Planifique o seu like e vem comigo, vamos lá. Tá, vamos colocar essa bola à prova, não é isso? Basta apenas um teste de curvatura, meu amigo. Um teste de curvatura, certo? Aqui no canal já tem mais de 30 testes de curvatura. Acredita na bola quem quer, quem quer, pois é. Então vamos lá, vamos aqui pro Canadá. O teste foi feito bem aqui próximo, né? A fronteira pra baixo dos Estados Unidos, pra cima, Canadá. Vancouver está aqui. E foi feito no lago Cotenay, certo? O nome desse lago aqui. Eu estava olhando, pessoal, que lugar bonito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, olha que lugar isso aqui, velho. Olha os picos nevados, velho. Olha que coisa mais linda, velho. Nossa, olha aquela casa ali. Você se imagina morando num lugar desse? Nossa, né, velho. Esses aqui são os verdadeiros anarquistas, meus amigos, tá? Você sair da cidade grande, né? Ter a sua própria horta, pescar o seu próprio peixe, né? Produzir daquilo que você consome. Esse é o verdadeiro anarquismo. Sair da Matrix. Não é você ficar pinchando os muros, destruindo as coisas dos outros, não. Esse aqui é o verdadeiro anarquismo. Que lugar, né, pessoal? Nossa, muito bacana, né? Beleza. E tem gente que não acredita em Deus, né? Aquele lugar ali foi criado do nada. Uma explosão que criou aquele lugar ali. Então, o cara estava aqui em Schwerer Creek, né? Beleza. Vamos medir aqui a distância. E tinha um laser. Um laser bem nesse lugar aqui, ó. Bem nesse lugar aqui, tá? 37 quilômetros de distância, velho. 37 quilômetros de distância. É um pouquinho mais ali, tá? Eu vou arredondar pra 37, ok? Vamos assistir o vídeo aqui e depois eu vou aplicar aí a calculadora de curvatura, tá? Vem comigo. Agradecer aqui ao canal Tabu Conspiracy. Se inscrevam. Pô, o cara faz uns vídeos muito bons, certo? Ele é antigo também. Então, deixe seu like, se inscreva. Eu vou deixar ele aí pra vocês aí na descrição, certo? Assista o vídeo completo, mas eu vou aqui direto ao ponto da filmagem, ok? Então, ele está aqui nessa região, ó, que eu mostrei pra vocês, certo? Olha aquelas montanhas ali, velho. Nossa! Olha o cara com o laser. São dois testes, cara, em um só, tá? É um laser azul e um laser verde. O azul, 14 milhas. E o verde, né? 22 milhas, cara. 37 quilômetros, velho. Olha isso. Vamos lá. Ó, o laser azul. 14 milhas. Já não dava pra ver no globo, hein? É, teria que estar a 22 metros pra baixo do horizonte, lá o laser, ó. Aquele laser azul aqui no cantinho, aqui, ó. Pois é. E agora, eles vão começar a observar o laser verde, 37 quilômetros. Pra você conseguir mensurar essa distância, imagina aí da sua casa, um lugar a 37 quilômetros. Você saindo, caminhando, até chegar nesse lugar a 37 quilômetros. É chão, viu, meu amigo? É chão. Olha essa água, cara. Totalmente nivelada. A água é inimiga do globo, né? O globo é hidrofóbico. Aqui onde ele está, ó. Emitindo. Gravando e vendo o laser lá, ó. Que bacana, né, cara? Nossa, muito da hora. Topzera. E agora, o laser verde, velho, ó. Vamos ver se vai aparecer 37 quilômetros. Não, era pra aparecer, hein? Se a Terra fosse uma bola, jamais poderia aparecer. Vamos ver aqui. Ih, que que é aquilo lá? Ih, rapaz. Já sabe, né, ô globo tardado? Já sabe, né? Deu ruim. Deu ruim, filho. Não sai do vídeo, não. Fica aí que eu vou aplicar o teste de curvatura. Vou colocar na calculadora de curvatura aí pra achar. Vocês não gostam de cálculos e tal? É, pois é. Deu ruim, filho. Caramba. Pois é. Olha aquilo lá, meu amigo. Olha o que que apareceu lá. Cê tá doido? Caramba. É, meu amigo. 14 milhas. Mais de 14 milhas. 23 milhas. Vem comigo. Vem comigo. Se inscreva no canal. Tabu Conspiracy. Beleza? Eu vou deixar aí pra vocês nos comentários. Vem comigo. 23 milhas. Mais de 37 quilômetros. Ok? Segundo eles ali, o cara estava a três pés. Né? Do nível da água. Que dá... Não chega a dar um metro. Ok? O cara aqui, ó. Bom, eu vou colocar dois metros, tá? Esse cara aqui não é um jogador de basquete, meu velho. Né? Esse cara aqui tem no máximo aí um metro e setenta e cinco, um metro e oitenta. Eu vou colocar dois metros na calculadora de curvatura. Certo? Dois metros. Então, vamos lá. Calculadora de curvatura. Vamos colocar por português aqui. Altura dos olhos. Dois metros. Distância do alvo. Trinta e sete quilômetros. Metros. Dois metros. Trinta e sete quilômetros. Vamos lá. Calculando. Nessas medidas, ok? A distância do horizonte deveria estar a cinco quilômetros. Depois de cinco quilômetros, começaria a queda. A rotundidade. Ok? A ladeira. Pois é, a curvatura. E nessas medidas, a altura oculta do alvo é de mais de oitenta metros. Oitenta metros. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se a Terra fosse uma bola, aquele laser poderia ser visto, meu querido. Jamais. Para você entender, você que não entende de teste de curvatura, é novo no canal, vou te mostrar aqui. Vem comigo. Vem comigo. Aqui, ó. Esse cara, ele está a dois metros aqui, ó. Menos, né? Mas eu coloquei dois. É para tentar ajudar o globinho ainda, né? Pois é. Beleza? Ele estava emitindo aqui o laser e o cara estava filmando lá a trinta e sete quilômetros da distância. Ok? Para você ter uma ideia, esse prédio aqui, ó. Ele tem oitenta metros de altura. Ok? Que vai dar aí seus vinte e cinco andares. Tá? Se a Terra fosse uma bola, se a Terra fosse uma bola, Aquele cara ali, que está lá ao fundo, ó. Está vendo ele aqui? Emitindo laser verde. Ele deveria estar em cima de um prédio, cara. De mais de vinte andares. Para o cara que está filmando poder ver. Deveria ser isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você entendeu? Por quê? Porque na teoria do globo, se a Terra fosse uma bola, né? Esse laser deveria estar a oitenta metros para baixo aqui, ó. Para baixo. Atrás da linha do horizonte. Abaixo da linha do horizonte. Escondida. Pelo próprio corpo da água aqui, ó. Pelo próprio lago. Conseguiu compreender aí? Então, aquele cara deveria estar em cima de um prédio de oitenta metros, cara. De mais de vinte andares. E daí sim poderia ser visto se a Terra fosse uma bola. Mas o cara não estava em cima de um prédio. Ele estava com os pés praticamente na água ali, ó. Ok? Mas a altura dele, a gente já arredondou ainda para cima, para dois metros. Esse cara aqui não tem dois metros. O globo, ele não sobrevive a teste de curvatura. Sabe por quê, né? É porque não tem curvatura. Não tem curvatura. Ok? Quando a gente fala que a Terra é plana, a gente está se referindo às águas. Aos grandes lagos, aos grandes corpos de água. Grandes lagoas, né? Aos oceanos, mares. É óbvio que na Terra, a Terra não é só uma planície. Você tem montanhas, cordilheiros, aclíveis, declíveis, depressões, vales. Pois é. Mas é plano, cara. Está tudo num plano, velho. Tudo num plano. E se você for honesto com você mesmo, você que ainda não é terra planista, tá? Vira homem, cara. Seja honesto com você mesmo. Ok? E faça, refaça os testes, os cálculos que eu estou fazendo aqui, antes de escrever merda aí no chat. Vira homem, cara. Beleza? Gosta de ser enganado? Tu gosta de ser corno? Qual que é a tua? Vira homem, cara. Beleza? Então é isso, meus queridos. Ok? Teste de curvatura rebenta. Rebenta a bola maluca. Destrói. Isso aqui, ó. Só existe em dois lugares, ó. Aqui dentro do computador e lá na papelaria. Quando você compra aqueles globinhos lá de plástico que gira. Daí você deixa em cima da sua mesinha lá, né, Globiglob? É. Aí existe. Mas o mundo real não é essa bola giratória aqui. Certo? Como diria Rudolf Steiner, o copernicanismo é um dos últimos ataques, um dos últimos grandes ataques feitos por Lúcifer. A evolução humana. Você que é terraplanista, se gostou do vídeo, esmaga o like pra me ajudar, compartilhe. Estamos juntos. E até a nossa live hoje, a partir das 11 horas. Fiquem todos com Deus e valeu. Fui.